Você quer ir embora Quero mandar logo pro nosso parceiro O blogueiro Jackson André Da 4x é estiloso, estilosinho do pão, é sincero Quer ir embora Mais uma criança, mais um peixe 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 Olá pessoal, estamos aqui em Mossoró Dessa vez o blogue Jackson André Está chegando aqui para mostrar O grande talento aqui da cidade de Mossoró É o Maxo estiloso, o estilosinho do pão é do céu Vamos ao seu parceiro bloqueiro Jackson André, tamo junto E vamos transar Chuve, chuve, bichão Pode o paredão, balone O Evangelho O Evangelho O Evangelho Tchau, tchau.